Boa noite a todos e eu agradeço a presença de vocês. É muito importante que vocês venham para cá e que vocês compartilhem o conhecimento que vocês têm, não só a respeito do Toninho Mendes, mas tudo que vocês sabem de quadrinhos. Quanto mais as pessoas sabem, mais elas gostam de ler. É por isso que a gente decidiu começar a fazer essa série de entrevistas, para fazer com que as pessoas conheçam a história dos quadrinhos nacionais, as pessoas que trabalharam, as pessoas que contribuíram e as pessoas que hoje produzem quadrinhos. Então eu gostaria primeiramente de apresentar aqui uma gente tem o Fábio de Rosa, não vou falar do Correio de Três Poucos, o Cláudio Martini, o Vida Dantas, o João Antônio Vida e a Luísa Mendes, Vida do Toninho Mendes, que, nossa, não vou com presença aqui. Eu passo a palavra para a Luísa e depois eu gostaria que Vida desse início a essa conversa. Pode ser assim? Bom, eu sou a filha pastora do Toninho e eu queria agradecer a presença de vocês aqui também e estou muito animada para ouvir tudo o que vocês têm para falar sobre o meu. Bom, eu vou falar pouco, prometo, porque esses dois caras aqui e esse terceiro aqui, eles têm um papel importantíssimo nessa exposição. O Franco, ele me procurou, porque o Jal estava preparando uma exposição para mim e eles realmente queriam que tivesse bastante participantes e tal. E como eu sou mais desocupado e eu fico de ver a minha internet, eles acertaram e realmente eu consegui chamar bastante gente que fez caricaturas, retratos, ilustrações sobre o Toninho. E, claro, que em cada trabalho desses, veio o que o Toninho representou para cada uma dessas pessoas. O Franco, ele tem todo o histórico de amizade, de ter convivido com o Toninho, de ter compartilhado sonhos, de editoriais, esse tipo de coisa, como o Cláudio Martini também. Só que o Cláudio, menos tempo, né, Cláudio? Porque esse contato com a gente, com o Toninho, pessoalmente, foi menos tempo. E o João Antônio, que é, além de jornalista, um pesquisador de quadrinhos, ele é o responsável por toda essa seleção de revistas que fizeram parte da produção do Toninho, que a gente vai falar agora. Mas o João, ele é responsável por essa visão, digamos, mais histórica da coisa. Então, enquanto a exposição de caricaturas que estava no fundo da biblioteca, ela tem essa coisa da homenagem, o rosto, as coisas que o Toninho fez, o João mostra o que o Toninho fez, de fato. E aí tem o jornal Bersos, que eu queria citar a importância dele, que foi, para mim, um marco da relação entre a imprensa alternativa e os quadrinhos. Porque ele fez alguns números especiais, além de colocar quadrinhos dentro do jornal. e é isso. Então, eu passo a palavra aqui para o Frano, depois para o Claudio, para o João e para o Flamengo. Bom, eu acho que é interessante a gente instigar os editores, né, a procurar, que terem que conhecer as revistas que o Frano fez. Essa fase do Vergens é muito interessante e importante porque é do período de repressão, do Brasil, o tipo de histórias, elas são diferentes das histórias que vão acontecer depois da história de Cumpanã, né, porque é um período que começa já de repressão sexual, também assim, que podia se contar histórias mais alojadas. Enquanto que essa fase do Certo do Vergens não, as histórias são driblando a censura e tratando de mostrar coisas muito mais pesadas e, assim, agressivas, apesar do humor que tem, né. Mas é um tipo de história, assim, narrada para o brasileiro que só tem nesse período e só feito nessa fase mesmo. Eu tenho muitas outras opções, uma coisa, assim, até difícil de a gente encontrar coisas novas. Então, quando eu dou uma giliteca que disponibiliza isso, é bem interessante. A questão que eu acho mais divertida, no caso, com o Toninho, é que nós começamos, na verdade, como concorrentes, né, amigos e fazendo revistas para o público que estava buscando justamente a questão da expansão de quadrinhos voltados ao sexo, de brincar com esse tema. No caso da Estividade Com Banana, né, usando, a gente pegou o período da abertura e poder fazer muitas brincadeiras nesse sentido, né, a toda a minha Estividade Com Banana ia acabar aqui do humor e com uma referência muito grande ligada ao Pasquim. E como aqui, né, na Gembiteca tem muitas coisas, né, dos principais autores da Chiclete, que é o Aert, o Geli, o Glauco, aí tem o UG, o Alcy, tem uma série de autores assim que o Toninho conseguiu, né, o Aert, acho que eu falei primeiro, e ele conseguiu reunir esses os caras todos, e ele sempre falava uma coisa assim, não é que ele foi um gênio, né, eu sempre repetia isso, mas na verdade foi, é que ele foi usar a gala de uma seleção fantástica, né, conseguir reunir o melhor dos melhores, num período, né, onde surgiu a oportunidade de se fazer uma série de coisas e, né, que era a fase da abertura. Eu fazia as revistas da Preze Editorial, que eram revistas com desenhos acadêmicos e desenhos de quadrinhos eróticos, né, que também, né, que tinha histórias de humor também, mas nada comparado com o que foi a Chiclete Com Banana. A Chiclete Com Banana vendia pelo menos umas trinta vezes mais do que as revistas que a gente fazia, uma coisa muito forte. E eu me lembro de festas, assim, as festas de lançamento das edições da Chiclete Com Banana que notavam o Sesto Com Banana. Muita gente, os lançamentos, né, fantásticos e os temas abordados eram muito interessantes e importantes para aquele período. O que não podia se publicar na imprensa normalmente, nas revistas normais, nas revistas e padrinhos que tinham naquele período, foi um, né, eles foram se bravando. E o que era muito interessante dá para a gente juntar vendo as revistas com uma certa atenção e o Antônio vai poder, né, dizer isso, né, é como essas revistas eram bem editadas. Isso era realmente a essência da cabeça do Antônio. Ele sabia escolher, ele sabia encomendar os trabalhos, ele sabia reunir essas edições, fazer edições temáticas, né, e também, assim, criar fotonovelas, criar uma série de coisas que não se fazia naquele período. Não era coisa nova, né, a fotonovela já existia, né, a fotonovela de humor eram feitas, né, tinham sido feitas também com as que... Mas só que a abordagem que a Chiclete, né, e a Circo faziam, a bandeira como o Talon pegou para se fazer foi diferente. Então eu acho que é fundamental para se conhecer a história do Brasil daquele período. na década de 80, não tem como se falar da década de 80 sem conhecer essas histórias de quadrinhos. Ela realmente reflete aquela época, né, e que a interessante, assim, que essas histórias muitas vezes elas foram utilizadas em... as revistas, né, utilizadas em sala de aula, né, nos professores de educação artística mais ousados, né, porque era uma coisa que tratava do cotidiano, então ficava só naquelas questões acadêmicas que a gente conhece, né, em mais daqueles períodos anos que temos. Mas a abertura, né, e essa maneira como o Talon pôde realizar essas revistas é muito interessante até de se olhar, né, conhecer e ver que uma coisa que ele sempre disse é que a raiz de todo esse material são os cartoonos e as histórias em quadrinhos que ele deu por influência na década de 60. Muita coisa vinda dos quadrinhos franceses, né, influência da revista Grille, que era da década anterior, e, principalmente, do quadrinho underground americano e também o reflexo desse tipo de quadrinho que foi feito na França. Eu posso falar mais uns três dias, mas acho que já tá bom, né? Bom, a minha relação com o Toninha é... não vou dizer que seja um biblical, porque nós jámos do mesmo barrigo, né, nós somos da mesma cidade. Ele é um pouco mais velho que eu, acho que nos dois anos mais velho que eu, só que ele... nós nos encontramos, ele saiu muito cedo da terra e foi embora pra São Paulo, na vida toda, quase em São Paulo. E... bom, aí eu comecei a me interessar por jornalismo, quadrinhos, pelo Versos. Eu queria me deter um pouco no Versos. Eu acho que ele é importante demais. Aliás, isso é estudado, inclusive, no livro do Gonçalo, sobre o brilho, né? Sim. Que é da Peixe Grande. Então, o Versos é uma experiência jornalística muito importante. Inclusive, o Loutoninho fala isso no livro, né? O Morro Paulistano. Na verdade, a cabeça do Versos é o Marcos Farmer, um jornalista, ele trabalhou no Jornal da Tarde, era gaúcho. Qual era o conceito do Marcos Farmer? Que imprensa, uma peça jornalística, uma reportagem, uma entrevista, uma história em quadrinhos, uma poesia, um conto, tem o mesmo peso. Isso é uma influência da imprensa francesa, europeia, né? Como eu estava citando, o underground francês. O Grilo, por exemplo, foi baseado em uma revista chamada Actuel, em que ela tinha esse conceito. O próprio Grilo tinha esse conceito. Tinha contos, tinha reportagem, fotonovela. O Pasquim também tinha esse conceito, em geral. Então, o Marcos, ele tinha uma visão humanística do mundo. Então, qual era o conceito dele? Que no jornal, era um jornal basicamente que ele dizia de aventuras, de humor, aventuras, política. Porque não há separação possível entre política, humor, aventura. Não há. É tudo a mesma coisa. Nós é que colocamos em compartimentos diferentes. Tanto que tem muita gente que classifica esse humor paulistano como humor de costumes. Que, na minha opinião, está errado. Não é humor de costumes, é política. Pura. O que que é os piratas do Tietê? É uma galera, ali é uma alegoria do povo em Madino de São Paulo. O povo. E não a burguesia, a oligarquia paulista. Aquilo não é de costumes. É política. É uma intervenção política na realidade. Aliás, o Ligê também tem histórias dele que foram publicadas no quadrinhos em Fúria, que foram publicadas no Versos, que é uma intervenção na cidade de São Paulo. Tem uma história em que um maneirante, Borba Gato, pisa em cima de um carro. O que que é isso? É a oligarquia paulista pisando em cima do povo. Isso é política. E eu, quando lia aquilo, eu falei, que isso, né? Parecia uma aventura, pura e simples. Mas não é. Não é só. Aventura política, humor. Às vezes, tem charge que é menos política até do que uma história em quadrinhos de aventura. No Versos, tem uma história em quadrinhos que é experimental, que chama Iracema, uma transa amazônica, baseada no filme do... Esqueci o nome agora. Budansky. 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 É uma história do Jair Leão, totalmente experimental. Aliás, é uma história em quadrinhos que aponta para um quadrinho que coloca fotografia, faz uma diagramação diferente. Ela já é um quadrinho moderno, né? Está apontando para um novo, né? Os quadrinhos, né? O Jair Leão faz essa história totalmente experimental, né? E a política, falando do problema da transa amazônica, né? Quer dizer, o projeto do Versos, que é um projeto da imprensa alternativa. O Toninho fala que é o grande inventor intelectual dele é o Marcos Farmer. E eu acredito, porque ele era o editor de arte. Sim, eu acredito. Né? Sim. O Marcos era um intelectual completo. Era um jornalista, assim, que precisa ser revisto, porque ele fez outras experiências. Um bondinho. Isso está estudado no livro do Gonçalves. O Gonçalves, o Gonçalves de todos, se aprofundou muito. Aliás, ele usou dois arquivos no livro também. Bondinho. Bondinho. Né? O Verso, o Ex. O Ex foi uma continuação do Grilo. O Grilo era um gibi de quadrinhos e se transformou num tabloide de política também. Mas era uma sequência. Quer dizer, esse projeto dos anos 70, que era um projeto que saía em banca, mas era restrito. Ele tinha, porque a ditadura proibia. Nos anos 80, como você falou, né? Com a abertura. Com a abertura, ele consegue, parece que se uniu alguém que tinha algum capital e fazer um editor. Publicou o livro do Chico Caruso, né? É, começou a publicar o Chico. Chico Caruso. Na Teresa Mota. E a editora... Não tenho palavras, né? É, não tenho palavras. Não tenho palavras. Depois fez algumas coisas com a brasiliança e com... Então, a editora dele nasceu com o Direta Já. O livro, não tenho palavras, e o do Tiras, do Angeli, que foi o primeiro lançamento, ele foi lançado em pleno Direta Já. Aliás, nós voltamos ao mesmo ponto, né? Que nós estamos agora, né? Quer dizer, é um livro de... Quer dizer, é um livro de... De guerrilha mesmo. Porque a gente estava falando da Direta Já. O Brasil precisava ser democrático, precisava votar pra presidente. O livro foi lançado nesse contexto, na brasiliança, né? Aliás, ele fez conexões com a brasiliança. Com a brasiliança. A brasiliança era a editora das diretas já, né? Foi ela que, no plano editorial de livros, ela trouxe todas as discussões novas pro... Que é... O livro do Marcelo Luiz Bayer, né? Falando... Sim, vai ler, ler, né? Quer dizer... É... Ele... Esse lançamento... Bom... Com essa experiência de ter lançado a Circo, ele traz a experiência do Pasquim, né? Porque os livros que ele publicou na Circo é bastante... É uma... É uma reelaboração do projeto do Pasquim com a Codecrie. A Codecrie, ela tinha duas linhas de livro. Que era livro de literatura e livro de cartunistas mesmo, né? Ela compilava os livros dos cartunistas daquele período. Então... A Codecrie teve um catálogo imenso de quadrinhos, de tiras, né? Lançou a Cissa, Fortuna... Todos eles. Quer dizer... Esse projeto do Pasquim, ele reelabora na Circo. Já no... Num... 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 Naquele ambiente da redemocratização, né? E aí vem a revista, né? Que... Que é... Baseada no esquema do Marcos. Inclusive o Marcos escreveu os números da Ciclete com o Banana, ele escreve sobre as revistas francesas. Né? Porque a Ciclete com o Banana, ela tem o estilo das revistas francesas, né? Do qual o Grilo foi... Também... Principalmente o Actuel, por sentido. Actuel, exatamente. O Grilo é uma cópia do Actuel, né? Tanto graficamente, como os cartunistas, né? Todos, né? Então... A Ciclete com o Banana, ela recebeu essas revistas francesas, a Linus, né? Essas revistas que já tinham história já na Europa, né? Que é misturar quadrinhos, aventura, reportagem, poesia... E ele fez isso na Ciclete com o Banana, tanto quanto pôde, né? Dentro dos meninos. Ele pôde, por exemplo... O Claudio Wiener escreveu uma série de artigos sobre a literatura bit, né? Que tava começando, aparecendo no Brasil, quer dizer... A literatura bit... É, onde divulgou bastante foi, né? O Ciclete com o Banana. O Ciclete com o Banana, ela escreveu artigos... Tinha muito a ver com a Folha de São Paulo aqui no Peju também, né? Sim. Mas os atores eram todos, né? É? Porque a Folha... O que que a Folha fez espertamente? Ela incorporou a imprensa alternativa dentro dela. O Tarso de Castro foi fazer o Folhetim. Quem que editava a vira-lata do Folhetim? Era o Angelique. Então, o que que... É o projeto da imprensa alternativa que vai pra Folha. A Folha engoliu, né? Nos anos 80, ela levou todos esses jornalistas. O Tarso de Castro, que criou o Pasquim, foi publicar o Folhetim. Que era uma cópia do Pasquim também. E dentro tinha a sessão vinalata do Angelique. Não sei se lembra. Que era uma página, né? Editada. Que vai virar depois uma revista, né? O Angelique é um editor também, né? Ele pensa também, né? Ele se aliou com outro editor, né? Um editor de arte. Foi um editor de arte. Mas é um projeto que vem da imprensa alternativa, né? Nos anos 80, essa imprensa acaba. Porque a grande imprensa... Ou, por exemplo, o Caderno 2 era um suplemento alternativo. Não sei se você lembra. Eu lembro. O Maximiliano também tava lá. Pois é. Tava lá. O Angelique tava lá. O Álvaro de Móia. A coluna. A coluna. A coluna. O próprio Laerte tinha uns piratas. Os piratas. Os piratas. Os piratas. Os piratas. Os piratas. É o condomínio, né? Condomínio. Quer dizer... A empresa... O Enfio tinha a coluna dele. Enquanto o Enfio morre, quem assume é o Celos. O Celos, ele tinha 17 anos. E ele conta que ele se assustou. Porque ele fez o projeto. E aí, quando falaram que era pra ficar no lugar do Enfio, ele tremeu nas bases, né? Porque quem que assume um espaço do Enfio, né? E o Caderno 2 tinha isso, né? O Caderno 2 era totalmente alternativo. Ele tava dentro desse processo, né? É o Toninho fazendo esticlete com banana. O Caderno 2, modernizando a empresa, tinha uma cobertura de quadrinhos muito boa no Caderno 2, né? Não só de quadrinhos, como de música, né? Literatura. E mesmo na Folha da Tarde, que o Franco era quem escrevia as matérias de quadrinhos na Folha da Tarde. Tinha matérias de páginas duplas. E eu não fazia pro Caderno 2 também, só que eu não podia assinar. Então... O Wanderlei pôs sobeu. Me assinava no Caderno 2. Então, é um período de redemocratização em que o Chiclete com banana, ela traz toda essa informação atualizada da imprensa alternativa dos anos 70, atualizada para os anos 80. Quer dizer, ele tá dentro do projeto da redemocratização. É impossível você falar só em quadrinhos. O quadrinho não pode ser colocado apenas separado. Eu sou contra. Eu penso igual o Marcos Parma. É... Dentro do jornal tem que ter história em quadrinhos, como tem uma reportagem, como tem... E não só tiras, né? Tem que ter uma história de aventura, não só humor, não só charge, tem que ter tudo. São vários peitos de uma engrenagem. É engrenagem. É uma engrenagem. O quadrinho não é uma peça de tudo isso, né? Por exemplo, o Versus... O que que ele fez? Ele pegou um filme e da cena, transportou para os quadrinhos com uma linguagem de cinema, Querendo fazer o quê? Querendo trazer uma nova linguagem para os quadrinhos. Isso na década de 70. Ele estava asfixiado, né? Ele estava... O Jaime Leão estava fazendo um álbum visionário. Hoje as artes são contaminadas. O quadrinho é contaminado pelo teatro, pelo cinema, está contaminado. Hoje, né? Mas ele não... Ele fez essa história em quadrinho e dessa experiência no Versus. Essa coisa maravilhosa. Você vê aquela história e fala assim... Que isso? É uma história em quadrinho? É uma narrativa? Tem balão? Não tem? Tem fotografia? Sabe? Quer dizer... O Torino pega tudo isso e leva para os clientes com banana, né? E hoje é história, porque... O Gonçalo... Ele fala muito disso, né? No... No livro. Porque o Toninho, para mim, ele tinha uma coisa subversiva. Apesar de ser da Versus, ele era subversivo. Ele era um subversivo. Eu tenho uma tese, que é o seguinte. Que o Toninho, não só ele, como essa imprensa alternativa, ele tentou trazer o modernismo para os anos 80. Modernismo da segunda... Do Mário Dandrade, né? É como se ele trouxesse aquilo... Tanto que ele pega aquele poema do Mário Dandrade e faz um livro de poemas, dialogando com o poema do... Por quê? A tese dele é de que o quadrinho é uma intervenção na realidade. E é. Se você pegar esse poema dele, que é... A Confissão pelo Tietê... É um diálogo com a meditação sobre o Tietê do Mário Dandrade. O que que o Mário Dandrade está falando desse poema? Ele está falando do... O que que a oligarquia... Do que que eles fizeram com o rio Tietê? A industrialização de São Paulo, né? O que que fez com aquele rio? Que destruiu o rio, né? Então... O que que ele falou? Depois, o que que o Laird faz com os piratas com o Tietê? É uma galera que, simbolicamente, é o povo invadindo São Paulo. O que que é... Tem uma história também do Iger... Isso já era um verso. Sobre um bandido... Muito famoso de São Paulo. O bandido da... Meneghetti. 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 Meneghetti que fica saltando, né? Usou as bolas nos pés, isso. Que era um bandido. Não era. Era um anarquista. Meneghetti era um anarquista. Né? Então... No librão de quadrinhos, né? Tem essa história. Quer dizer... Era uma intervenção mesmo, com os quadrinhos, com o humor, com a aventura, na realidade. Então, a minha tese é de que ele quis... Era uma modernização, sim, do discurso modernista. Que era uma crítica... Que não se moderniza esse país, né? Ele trouxe os cartunistas, os desenhistas, da imprensa, que não era nem alternativa. Era gente que estava começando. Estava nos fanzinhos, né? Como dizer? Os fanzinhos. Que nos anos 80, esse pessoal estava maduro. Né? Quer dizer... E o... Os caras do Balão, né? É... Do Balão, Balão, né? Quer dizer... Nos anos 80, toda essa geração Angeli, que estava se formando no universo e tudo... Nos anos 80, eles estavam maduros. Pra redemocratizar o país. Né? E o Toninho também estava maduro, que é da mesma geração. Então, esse... Esse... Eu acho que esse processo vai até um certo ponto. Porque daí esses cartunistas, eles já vão adquirindo as suas vidas, né? As suas carreiras, né? Dentro da imprensa, né? O Chip Caruso já vai pro Globo. Cada um vai... Então, o projeto dele vai ter que ir pra outros caminhos, né? Então, ele vai ter que... A chiclete com banana, esse... Esse projeto, esse processo ali, se encerra em 2000. Porque... Essa geração já era madura e cada um já tinha seus... Próprios instrumentos, né? De... Então, aí ele vai ter que buscar outros caminhos, né? Eu acho que aquela revista... É... Bucifer? O Lucifer era uma tentativa dele de trazer novos desenhistas, né? Misturando com os antigos, né? Fazer uma mescla, né? Mas a... Mas já era uma outra época, né? Um monte de período. É... É por isso que depois teve que juntar... Fazer os caras isolados, né? Os autores, né? Os autores, né? O livro do Laet, o livro do Laet, o livro do Rogerinho, o livro do Blau... Coisas assim... Cada um já tinha sua carreira. Já tinha sua carreira, exatamente. Também o público que se interessava, né? E a... A Lúcifer saiu nesse período que tinha... Era um... Existia uma... Grande quantidade de autores alternativos. Ele fez dois exemplares só. Excelente. A qualidade, o nível que ele contou, é muito legal. É muito bem editado. Mas ela já não funcionava. Né? Por isso. Ele falava com outro motivo, que era questão do nome da revista. Ele escolheu direito. E ele conta que... Ele conta que... Tinham donos de bancas que pegavam o pacote e nem abriam. E eles devolviam depois, na troca das revistas, o pacote fechado. Então, eles nem tinham colocado na banca. Por causa do nome da revista. No Jornal da República, o Toninho, que foi editor de arte, ele levou no IG. O IG fez uma história do Brasil, pra você ver como que era o conceito do Toninho. Em que é um cientista louco. Que tem um... No túnel da 9 de julho, ele tem uma... Essa história é um clube vermelho. Maravilhosa, né? Ele tem um... Isso sai em tiras. O jornal durou seis meses só. Então ele saiu em tiras. Daí essa historinha saiu publicada numa revista de quadrinhos. Eu acho que não. Essa história... Eu gostaria de vê-la publicada... Qual era a revista? Qual era a revista? Qual era a revista? Qual era a revista? Não. Eu nunca vi ela publicada. Eu só vi no Jornal. Ela saiu na revista. Uma revista... Não, não. Da história. Pode. Das Tires. Ah. Esse personagem... Genial. Ele tem uma... Um laboratório dele... Dentro do túnel da 9 de julho. Uma parede. Uma parede falsa, né? Ele abre assim e sai com a deãozinha dele pela São Paulo. Esse livro eu conversei com o Luiz Henrique. Eu queria publicar essa história. E aí? Ah, não sei. Ele queria publicar os cartões em volta. Não fazem essa. Foi essa. Quase publiquei esse livro. Tem essa história. Nação. Não. É verdade. Não, então. Ele queria publicar essa história... Dentro desse conceito que você falou assim... É. A história enquadrindo no meio e em volta... Ele acha que a história não faz sentido se não tiver o conceito da época. Da época. Conceito da época. É. Tem que ter as charges... Não. 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 Na ocasião, ele tinha alguns conhecidos, né? Eu lembro que eu recebi a correspondência da Circo logo que ela foi lançada, né? Porque a Circo foi um respiro, né? Porque, como se falou bem, né? Entrando nos anos 80, ali, né? Você tinha imprensa... As experiências da imprensa alternativa. Mas aquilo já não funcionava mais, né? A gente já estava num outro processo, né? Então, aquilo... Foi um respiro, né? Você ver... Falar de sexo, droga, rock, né? Tudo isso, né? Punk, né? Bitnik... Bitnik... Tudo isso é informação nova. E eu... Pra mim, com vinte e oito anos ali, né? Você se empolgou. Eu empolguei. E eu... Quase que é a minha biografia, né? A Chicas com Manana é a minha biografia. Porque... É a revista que eu estava querendo, né? Você estava esperando. Você estava esperando essa linguagem. Porque, nos anos 70, essa linguagem estava restrita a revistas de tiragem limitadas, né? O Balão, por exemplo, tinha essa linguagem. Mas no estilo da década de 70. Uma tiragem de 200 exemplares. Mas era para o público. Era bastante? Ela tinha 3 mil, assim, comigo. E nem de tudo. Nem de tudo. Mas era para um público... Era só para um... Universitário, né? Ela não saia em banca. Tanto... O Toninho, ele foi uma espécie de maestro, né? O Marcos Farman diz isso no prefácio dos quadrinhos de Fúria. Que o Toninho conhecia toda essa turma. Você falou, né? A casa veio, né? Foi o Toninho que ia trazendo. Porque essa geração da imprensa alternativa, eles já eram senhores maduros, já, né? Eles... 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 Eles estavam com os desenhistas da geração deles. Então, o Toninho que foi trazendo. Ele era o editor de artes do Werks. Ele foi trazendo esse pessoal e... Encaixando. 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 Ele foi um maestro mesmo, né? E a questão, também, desse período, realmente, que é a melhor, por isso que é um novo palestrano, é bem representativo mesmo. É... Vem dessas coisas do grilo, dos undergrounds e tudo mais, mas aquilo era um ponto de vista de coisas de fora. De fato, né? O underground era o cotidiano do americano e do interior, misturado, né? Dos universitários e dos franceses. Um modo de vida europeu. Mas, acho que é, tu comparando, trouxe... E a Circo trouxe tudo aquilo que era Brasil mesmo. Na verdade, o projeto da Circo, da Circo, estaria no brilho. Só que foi abortado. Se você vê bem a história do brilho, do Gonçalo, participa muito bem. O desenvolvimento dele era para incorporar os novos. O Sérgio, né? Era para pegar... Era para pegar todos. O Laerte publicou no brilho. Um cartãozinho. É. O Sérgio Macias publicou uma história em quadrinhos, né? Que é... Carme... Carme Boa, né? Então, era um... Ia ter aventura, humor, ia estar tudo no brilho. Mas ele foi censurado. O brilho acabou e virou um jornal, que era ex-brilho. Então, a ditadura acabou. Sim. Mas era para o projeto da Chiclete com banana, do Circo, dos anos 80. Se não fosse a ditadura que ia abortar ali, né? Claro que ia abortar. Porque não pode falar de droga, né? Não pode falar de sexo. Não pode falar de liberdade, né? De democracia. Democracia não foi nada. Então, o que tinha era um quadrinho de fora, né? E censurado ainda, né? Porque a Paulette e a Valentina, que saíam aqui, eles tinham lá... O balão tinha lá, né? Não podia falar bunda, por exemplo. Tinha lá, B pontinhos. Sim. Quer dizer, se você pegar as revistas francesas da época, que publicavam a Paulette e a Valentina, não, tá lá, tá na íntegra, né? Então, esse pessoal, o Toninho, ele foi se amadurecendo para levar esses projetos para os anos 80. Os reconhecidos dos gibis. O que era o circo? Teve a circo, né? Vem aquela sequência, né? Vem aquela versus, depois vem a circo, depois vem a circo sample, que é tipo de... É uma continuidade, mas depois começa a ter reprises de histórias e também a ser queda de interesse do público e o tipo de interesse realmente que existia na abertura que não tinha mais. Então, tinha que se adequar ao tipo de coisas que o público se interessava. Politicamente, principalmente, porque todas as publicações sempre vão evoluindo e se ajustando. E apesar de ter tido todo esse sucesso, quando chega nos anos 2000, 2001, 2002, assim, esse tipo de produção geral e consumo de revistas mesmo já estava muito afetado por outras mídias. Então, a queda de venda geral é maior. E o Torinho, como a gente faz hoje, mas uma preocupação principal dele, que a Marisa está aqui para dizer isso, era a questão de sobrevivência. Como se adequar dentro do mercado, não só dentro da história de quadrinhos ou das outras coisas. E essa fase dos anos 2000, ele se volta para a área de educação. Ele ficou, durante uns 5 anos, mais ou menos, fazendo coisas para o pôr idôno, se eu não me engano, na escola, por muito tempo. Então, ele começou a trabalhar mais como diretor de arte, fazendo esse tipo de trabalho, e na revista Isto É. Também trabalhou muito tempo lá. E essas revistas, e as revistas da Chicete Combarana, diminuem de volume, mas elas passam a ter uma outra característica através da Devir, junto com a Devir e a Jacarenda, que é uma outra abordagem, tendo que selecionar muitas coisas do que já tinha sido lançado, por questões de custo, não se podia fazer muitas coisas novas, que a gente, como editor Cláudio Ivan, faria isso também. Mas uma outra coisa assim, que esses livros, eles também tinham que ter uma outra característica, eles tinham que mostrar como era o Brasil para Portugal, porque esses livros iam para Portugal. Então, esse tipo de trabalho é um dos últimos anos, e depois quando termina a Jacarenda, ele vai para Peixe Grande, faz outras conexões, publica uma série de coleções para Nova Santa, de revistas de humor muito bem selecionadas. Revistas de piadas, revistas populares, revistas de horóscopos, e também revistas de filosofia, Nietzsche, revistas sobre Segunda Guerra, que era uma coisa que não gostava de fazer. Chico Xavier fez bastante, então, era mais uma questão de sobrevivência, mas sempre tinha, de alguma forma ou de outra, se publicava quadrinhos, se publicava dezenas de outros gêneros e um título de quadrinhos. Foi mais, nos últimos anos, uma questão de sobrevivência, e fazer coisas que fossem relevantes. Então, ele não publicava um gibi qualquer. Isso era uma coisa que ele sustentou a vida inteira e realmente fez, tanto que os últimos trabalhos dele mesmo foram super voltados para isso, preocupados por isso. Tem uma outra fase de história, já que eu estou aqui, vou falar mesmo. Então, nos últimos cinco anos, nos últimos cinco anos, nós trabalhamos intensamente, ou sete anos, muito próximo, nós fizemos outras publicações que já não eram mais da cinco. Então, aí vem o ser do Jacaranda, que ele fez junto com a Devir, que, no começo, tinha essas publicações, as publicações do Laerte num livro do Laerte, coisas do Angeli num livro do Angeli, coisas do Glauco num livro do Caio. Eu fui o último editor do Glauco, publicando algumas coisas separado, sem o Toninho. Só eu e o Glauco. Mas, tudo, muita coisa que saiam nessas publicações, vinham das revistas feitas pelo Glauco. E depois, assim, o último livro do Glauco que saiu foi o livro que foi editado em Portugal, o livrão de catapleta que tem aqui. Uma biblioteca? Uma biblioteca? Não, é um livro só do Glauco mesmo. E depois, o livro do Glauco, porque o Glauco palistano é o que o próprio título diz. Ele traduz aquele período todo, está num livro só, as melhores... Foi muito bem selecionado, eu acompanhei bem a tradução. Também, os artigos que precedem cada história são muito bem escritos, muito bem atualizados, né? Alguns deles, assim, reescritos pelo Toninho mesmo, né? Apesar de ter nomes importantes que fizeram esses artigos, mas ele teve que pôr o BD no lado. E... que era bem próprio dele, era isso. E as coisas que a gente fez por último foram da editora Peixe Grande. Foram algumas caixinhas de quadrinhos eróticos, o livro do Laerte, um livro que conta a trajetória dos quadrinhos da editora Grafipá e da censura das histórias de quadrinhos escrito pelo Gonçalo Júnior, que foi o Toninho que editou. Então, tem essa fase final dele voltado para quadrinhos. Nós dois trabalhamos muito tempo juntos, produzindo revistas que não tem a ver com história de quadrinhos. Fizemos livro de filosofia, psicologia, revista de gravidez, revista de horóscopos. Fizemos algumas revistas de horóscopos muito bem feitas. E o Toninho, como diretor de arte, era muito bom o trabalho público, aprendi muito coisa, apesar de ser veterano. Prendi muita coisa, principalmente como tratar com certos atores e tal, a maneira dele de tratar, dando chinelada nos outros, que é ótimo. Mas são dois livros para o editor do Bom Estado que são importantes. Um que é a história do livro, que é a história da imprensa alternativa, na verdade, a história da imprensa alternativa brasileira, paulista e principalmente paulistana, que é todo aquele foco que o pessoal tudo. E o outro livro que é Maria Erótica, A Guerra dos Gibis II, que trata da censura nas histórias de quadrinhos, principalmente na década de 60, de setembro, parte de 80. Os meus significativamente tudo. O Orden esgatou o Jabá também nos últimos anos. Ele lançou três livros, pelo César. Aquele argentino, que ele lançou, do Jabá, né? Não, não. Tipo, era um livro que ele lançou na Argentina. Eu acho que é. É isso. E ele tinha uma coisa assim, muitos anos que... O Jabá foi o primeiro autor, cartunista brasileiro, que lançou um livro próprio. Fora o Belmonte, que era outra coisa, nos anos 20, né? O Belmonte fez, mas eram livros de charges. O livro de cartunista, o primeiro do Brasil, foi o do Jaguar, que era a Átila, né? Átila, né? Zé Bárbara, né? Átila, você é Bárbara. É isso, né? Então, e o César, o editor do César, relançou agora. Eu acompanhei bem a política que ele fez para poder, para convencer o César a lançar aquele livro. Ele fez algumas coisas de outros trabalhos, mas com a condição de que eles lançassem o livro, porque precisava sair o livro do Jaguar. Quando saiu, o livro deu tão certo que o César convidou o Jaguar a fazer outro livro e depois o outro. Então, a visão, realmente, de saber como funcionar e, principalmente, de negociar, que é outra coisa fantástica. Que, no caso do Paulistano, quando ele fez o livro e conseguiu entregar o César, ele já tinha metade da tirelagem vendida. Ele já tinha negociado com um monte de distribuidores, já tinha mostrado o que que era. Todos esses distribuidores queriam o livro. que foi uma surpresa muito grande na atual música. Vendeu bem. Vendeu. Acho que já vendeu tudo. Vocês falaram tudo que se podia falar do começo do Toninho, das edições do Toninho, do Jardim. Então, eu vou falar do lado do cartunista, do chargista. Eu venho de uma época em que os desenhistas não assinavam os trabalhos. Então, eu trabalhei em estúdio, do Eli Barbosa, desenhava os gibis dos Trapalhões. E o nosso nome aparecia no expediente, no final. Então, era uma época de gibi em banca. Gibi que vendia muito. Então, Trapalhões, eu tenho a impressão que eles vendiam por volta de 70, 80 mil por mês. E no estúdio se produzia, além dos gibis dos Trapalhões, Almanac, série 13, 13 vezes. Aventuras do Didi, que era só dele mesmo. E a produção era muito grande. E a gente não assinava os trabalhos. E isso foi, eu acho, que bate com a época do Versus. Eu fui para o estúdio em 79. O Versus foi publicado até quando? Ele começou em 76 e 89. Mas, no final, ele já não estava. Acho que tinha outros projetos, né? Mas, então, foram três anos diversos de impressa alternativa, Jornal Movimento, Opinião. E eu, nesse finzinho, entro para trabalhar no estúdio. E aí, em estúdio, você aprende a trabalhar em conjunto. Você aprende a trabalhar com o editor, com o roteirista, com o artefinalista, com o colorista, com o opdesc, a pessoa que faz o treinamento das histórias. E isso tudo é muito interessante, é muito rico. Só que o sonho de todo chargista, no meu caso, né? Eu saí dos quadrinhos para trabalhar com o Charger, Charger Sindical, em 82. Mas o sonho de todos nós era fazer padrinhos. E isso porque, como o João acabou de falar, essa comunicação que a gente faz, artistas, cartunistas, roteiristas, editores e o público que consome, é, quase todo mundo que eu conheço é assim, você é chargista, mas você adoraria fazer quadrinhos e publicar esses quadrinhos. Você é ilustrador, você adoraria fazer uma caricatura. Muitos fazem isso tudo ao mesmo tempo, como o Franco de Rosa, que está aqui, que faz tudo misturado, inclusive como editor. Agora, muita gente não faz porque, e na época não fazia, porque tinha de publicar. E aí, eu acho que está o papel do Toninho, como editor, que ele abriu um clarão numa floresta, assim, abriu uma clareira. E ali tinha Angelique, que era chargista, e que falava que preferia fazer padrinhos do que charge política. Laerte, que tinha a produção dele toda no cartão sindical e no cartão empresarial também, na reveta mercantil, mas que adorava fazer padrinhos. O Glauco, que produzia as tiras e também tinha isso, fazia charge política. Então, o que eu senti é que o Toninho, ele foi um, naquele momento, foi um facho de luz. E ele mostrou o seguinte, que era possível, esse monte de gente que queria fazer padrinhos, era possível fazer padrinhos, publicar. E ele conseguiu um outro feito, que foi ser um sucesso, um fenômeno de vendas. Chiclete com banana chegou a vender 120 mil, né? Acho que no ápice. 120 mil revistas em um mês. Hoje em dia, a gente fala do mercado de padrinhos, que está produzindo muito, e realmente está. O Cláudio Martínez pode falar sobre isso, o Franco também. Da quantidade de lançamentos de quadrinhos, de quadristas brasileiros, e é um novo rumo. Só que os livros, as revistas têm mil exemplares, dois mil exemplares. Quando muito, cinco mil exemplares. Hoje em dia, uma editora... A gente faz cem exemplares. Por quê? Porque você não sabe se vai vender. Então, assim, como você vai empatar muito dinheiro imprimindo... Nessa época, se fazia 120 mil que se vendiam. Para a gente ter uma ideia, a turma da Mônica Jovem... Eu não sei se ela continua nesses padrões, mas... Ela chegou a vender, se eu não me engano, foi... 450 mil. Então, quase meio milhão de quadrinhos por mês. Se a gente comparar chiclete com banana, 120 mil, que não tinha todo o aparato do Maurício de Souza Produções. Conseguir vender 120 é muita coisa. E... Vocês podem ter certeza que, assim, um quadrinhista, lá no interior do Ceará, no interior do Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Sul, comprava chiclete com banana todo mês e sonhava em fazer aquilo. E muitos deles fizeram. Então, um exemplo é o do Abiras, que é cartão de despedida lá do Nordeste. Ganhou... Prêmio... Ganhou... Que é um cara que é influenciado totalmente por esse tipo de quadrinho. Então, e no meu caso, que já era, já publicava na época, eu lembro que a gente olhava e via assim, é possível a gente fazer isso. Então, a gente lançou a Tralha, em 88, então, quando eu já estava mudando para Campinas... Que é uma influência da espécie com banana. Exatamente. Que é... Marcatti, Márcio Baraldi, Lorentzo Littari e eu. E tinha textos do... do Alberto e do Glauco Matoso. É... Ele produzia desde 1980... 79, 80. Só que o formato Tralha, ele tem essa influência que o João falou. E que realmente a gente não comprava, porque a gente só foi conhecer esses quadrinhos europeus depois. Então, a gente consumia essa... essa ideologia editorial através do Toninho. Que ele trouxe da imprensa alternativa. Exatamente. É uma via, né? Chega até você. Chega. E aí... É... Eu acho que... O que mais fala, assim, do Toninho para mim, em matéria de... Do que o trabalho dele propiciou, foi fazer com que pessoas que adoravam fazer quadrinhos, realmente pudessem e publicassem. E... E... A gente pudesse imaginar que o nosso... O nosso espaço não é só fazer charge ou só fazer caricatura. Mas é fazer tudo, tudo o que quiser. Então, essa liberdade foi muito legal. Mas tem uma coisa dessa que ele está falando de alternativas do... Do Toninho, que eu acho que... Uma coisa fantástica que ele tinha é o seguinte... Ele ainda foi um bom administrador das coisas que fez. Porque ele sempre tinha que trabalhar com alguém. Algum outro editor, para poder... Cuidar da parte de... A administração. De contas a pagar, pessoalmente, aquelas divisões. Só que ele foi um engenheiro. Realmente, tem uma cabeça muito boa para planejar como montar as estruturas e grades de publicações. Porque, se a gente for perceber, os lançamentos dessa fase da Chiclete Comandona, Elas eram edições alternadas. Tinha uma edição a cada dois meses da Chiclete, Tinha uma edição especial que saia, em vez de intercalado, E outra edição que saia o Amanac e os livros e tudo. Então, esse tipo de engenharia ele sempre fez. Mesmo depois que passou essa fase toda, Essas outras publicações da Jacaranda, Eram intercaladas com produções para Nova Santa, Coleções de livros de piadas que a gente não tem ideia do que é, Ou livros de simpatias ou de horóscope. Então, o grau de produção era muito grande. Tem período que nós, eu e ele, nós produzimos para esses editores, Uma média, durante um ano, de 30 títulos por mês. Cara, era muita coisa. E alguns de quadrinhos só, mas muita coisa de humor dispassados. Uma revista de piadas. Fazia coleções com... Era oito edições por mês. Só que a gente vai ver a seleção das piadas, Eu ficava selecionando as piadas e mandando para ele fazer uma outra seleção. Ou seja, ele jogava fora 70%, digamos. Ele selecionava muito bem. Fora que tinha, assim, a gente viu piadas de Sogras. Ele colocava um monte de outras coisas, não tinha nada a ver com o Sogras, Adaptava, mas para poder ser anarquista e poder criticar algumas coisas. Ter algumas situações. Mas, e também assim, muito louvável que ele lia tudo. Ele, sabe, ele publicava uma coisa que ele não conhecia e que nem lia. O que é o contrário do que eu fazia, que eu juntava as coisas. Como eu sabia que ele ia ler, eu publicava muito. Só que estava depois recebendo as broncas. Como você adorou isso? Como aceitou isso? E a última revista que a gente fez, que é uma revista que está nas bancas agora. Se chama Psicologia e Vida. Ele escreveu 80% da revista. Ele entrevistou alguns psicólogos. Os outros 20% eu escrevi. Mas isso já foi questões de custos. A gente tem que driblar essas situações todas. Mas até isso ele foi fazendo. E eu lembro quando ele tomou a decisão para escrever o texto. Minuando. Minuando. Minuando que quebrou. Ele viu os textos do psicólogo que mandou e falou, não, agora vou escrever porque eu escrevo menor. E realmente ficou. Pegou e jogou fora o texto e escreveu no mundo. Ele começou a escrever outras coisas. Ele escreveu dois livros sobre Nietzsche. Uhum. E também sobre Freud nós fizemos uma revista. Freud versus... Jung. Jung. E ele que escreveu 80%. E de que lado ele estava? Do Freud ou do Jung? De nenhum deles. O Franco falou dessa coisa de operacionalizar. E eu lembro de uma coisa que foi fundamental para os três amigos, né? Que é o Geli, Laura e Laerte. Que ele, o... Que ele conta no Morro Paulistano. Que ele alugou uma casa. É... Que tinha uma edícula no fundo. E ele ofereceu para os três irem trabalhar e produzirem os três amigos. Porque eles já tinham feito algumas experiências de desenhar todo mundo junto. E tinha sido legal. E como eles brincaram com aquele filme do Steve Martin, né? Que era com os três amigos. Eles... Produziram mais uma história. Ficou legal. E aí o Toninho ofereceu essa edícula. E o que é muito interessante... Você vê que ele pensava em operacionalizar isso mesmo. Assim, como juntar os desenhistas, os católicos, assim. Para produzirem aquilo que ia ser publicado na revista. E os três amigos é um outro fenômeno. Porque ele não só fez sucesso nas bancas. Como fez sucesso em livros também. Nas edições tem uma edição especial. Dos três amigos. E tem um livro. Que é uma coletânea das histórias. E o interessante é assim. É que... O Laerte, ele ia para esse estúdio, para essa casinha. E ele trabalhava o dia inteiro. Ou uma boa parte do dia. Ele ia para lá. Fazia só material para as edições. Tanto da pirata do TCT, como dos treinamentos. O Angeli, ele tinha que ir para a Folha de São Paulo. Então, ele não ficava muito tempo lá. Mas ele passava. E aí, nessa passada, ele sentava e falava... A história é essa. Conversava. Propagava as ideias. E começava a desenhar. Porque aí eles tinham que planejar a página. E cada um ia desenhar o seu personagem. E quase sempre. O Laerte fazia todos os cenários. Porque ele era... Além de desenhar muito bem qualquer coisa. Que é assim. A gente vê o especial na Netflix do Laerte. Agora, da Laerte. E você vê assim. Ela desenha qualquer coisa. Ela desenha prédio. Desenha carro. Desenha perspectiva. Desenha natureza. Desenha corpo humano. Desenha animais. E o Blaupo era o sumido. Porque o Blaupo estava sempre ou em alguma festa. Porque ainda foi na fase anterior ao Santo Daime. E ele era muito festeiro. E ele estava sempre na balada. Então, o que acontecia era que... E isso está falado no livro. É bem legal. Laerte desenhava o dia inteiro. Fazia arte final. Onde ele passava de vez em quando. Fazia a parte dele rapidinho e já ia embora. E o Blaupo não aparecia. Quando o Blaupo aparecia... Então, assim... Todos eles lá. Três dias, quatro dias seguidos trabalhando. O Blaupo aparecia no quinto dia. Sentava e em meia hora ele fazia tudo. Ele fechava todos os... Desenhava os personagens dele. Fazia as piadinhas. O que ele ia fazer. E levantava igual. E aí... Todos os outros ficavam com raiva. Porque, assim... Ele em meia hora chegava e fazia tudo o que ele precisava. Como era na Folha também. O Blaupo, ele pegava a pauta do dia. Ele pensava no que iria fazer. Bolava a piada. Sentava e fazia aquilo em... Quinze, vinte minutos. E eu lembro do Angeli... Eu sempre vi a charge. O Angeli achava que ele era rápido também. O Angeli falava que ele demorava quatro horas para fazer uma charge. Do desenho à arte final. Da criação à arte final. E aí ele fala assim... Parece que é fácil, né? Mas ele fazia as perspectivas para aquelas cenas de supermercado. E isso no trabalho do Angeli era interessante. Porque o Angeli, ele fazia charges em que ele retratava a política não pelo lado dos políticos, mas pelo lado do povo. Então as charges dele, a maioria delas, não tem nem caricatura de político. Porque ele faz... As pessoas... Ele tem muitas cenas, assim, de rua, de supermercado. Porque é uma coisa que normalmente o chargista não faz. Porque o chargista não desenha a rua. Ele não desenha o povo. Ele desenha os políticos e o cenário, né? Como a gente já conversou várias vezes, né, João? É um rodapé, uma mesa, uma bandeira... E acabou. Então... Isso... Estava na cabeça do Toninho, de juntar esses três amigos. E depois veio o guardão e se tornou o quarto. Para produzir junto. Então, isso acho que é uma coisa, sim, que, de uma certa forma, remonta àquela ideia do estúdio. De pessoas que trabalham juntos, que produzem, que criam. Eu acho que funcionou muito. Apesar do brauco aparecer pouco. O que o Larette sempre fala nos eventos, né? Que tradesse ao Toninho, que foi um fato. Ele diz que jamais nós seríamos criados no Tietê. Ou, muitas dessas histórias em quadrinhos, os palhaços mundos, tudo aquilo, né? Existiria se o Toninho não tivesse, já no lugar para ele trabalhar e pago um salário para ele. Então, como ele foi organizado, ele sentava todo dia lá, tinha um espaço. E o Toninho percebeu isso. Que não era uma questão de freelancers como os outros. O Larette tinha que ter uma segurança para fazer as coisas. Então, ele contratou ele para ele ficar trabalhando e não sabia onde ia publicar aquelas histórias. Ou o que surgiria daí. Então, foi graças a isso que surgiu, né? Surgiram essas séries. Aquelas histórias geniais, das pavos, etc. Ele sentou no estúdio, sendo assalariado pela Sílvia. Dentro desse sistema aí. Não foi só isso. O Toninho pegou um letrista, que ele gostava muito desse letrista. Também era como funcionário. Ele montou essa estrutura. Ah, não é do Larette, mas é do Larette. Não, todas as montagens, as montagens das revistas de uma equipe grande, profissional. Mas dentro desse planejamento que ele sempre teve. Sempre viu essas funções. Além do que, assim, quando a gente vai negociar coisas, ele sempre assegurou os salários pra todo mundo. Dividir pagamentos de royalties pra todo mundo. Fazer com que as pessoas, né? Fossem respeitadas dentro das profissões. De todas as funções. Ele achava que não chegava... A pessoa chegava aí e queria publicar, dar um desenho, né? Quando quiser, paga quando é montanha. Só vou publicar. Quando tiver, tudo em ordem, pago direito. Sessão de direito resolvida, tudo isso. Essa questão profissional e de engenharia, realmente. Editorial que eu tinha. Provejar, ponto, fazer. Bom, assim, meu trabalho de editor só tem dez anos. Todas essas revistas eu, assim, acompanhei e li tudo, assim, como leitor. E encontrar, nesses dez anos, eu encontrava o cantalminho em eventos, ou, assim, festivais, filatrinhos, salão do Gordo de Cacicaba. E sempre ele, assim, conversava um pouco com ele. Mas, sem a gente entrar, ficar muito tempo, assim, eu não tinha, não era muito próximo. Só que aí, em 2000 e no início do ano passado, em 2016, ele me procurou, querendo fazer uma parceria com a Zoravatam. E, então, aí ele falou, eu vou aí pra Campinas, ele veio na minha casa, e passou o dia em casa, ele falou sobre o trabalho, ele tinha vários projetos, que eu queria fazer em parceria, e falou sobre a vida dele, perguntou sobre a minha, e na minha casa tem um, no fundo da, assim, da casa, tem um jardim com umas árvores, muitas plantas, flores. E a gente sentou ali na varanda e ficou, em frente ao jardim, e aí ele falou, nossa, com esse jardim, né? E aí eu falei, e na época tava sem, o jardineiro tinha subido, e aí, e tava no mato, eu falei, ah, eu tô querendo tirar tudo isso aqui, porque não tem que cuidar, tal. E aí ele falou, não, não faça isso, não faça isso, o que você tem aqui é um portal da natureza. Aí, ele falou, você não imagina o que esse jardim contribui para o seu sucesso e das flores. E aí, ele falou, não tô falando de dinheiro, tô falando de sucesso pessoal e, assim, né, harmonia, né? E ele falou sobre o portal da natureza, e aí ele começou a chorar, começou a chorar, falando isso, que ele se emocionou, falando sobre o, assim, no jardim. Ele falou assim, olha, mesmo que a nossa parceria não dê certo, eu vou estar feliz, se você não, não desmanchar esse jardim. E, realmente, a parceria não deu certo, e acabou, ele, teve um livro do Laerte, não sei se você trabalhou nesse outro livro do Laerte, e acabou, não quero, não quero você ir, eu sou a diretora, né? É, 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 e você não mexeu no jardim? É, por enquanto, não. Aqui, também você tá muito, né? Mas, os elementais, o nome. É, 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 o portal, né? E foi, aí ele veio, ele veio algumas vezes pra Valinha, ele conversou bastante, e foi, assim, pra mim foi um choque muito grande, porque, né, A gente ficou, assim, próximo, né, um tempo assim, recentemente, ficou, então, é isso. E do Toninho mesmo, pessoalmente, eu tenho uma história que é bem legal, de um Ângelo Agostinho, que a gente fez no Sesc, não, Sesc Cipião, lá na, ou era Sesc, o Senac lá, uns dois, que teve uma mesa que eu mediei, que era com o Paulo Lamos, aquele cara, o Jota Silvestre, e tinha mais uns dois jornalistas de quadrinhos, e eu era um mediador. E o Toninho chegou, já com o chapéu dele, né, com aquele estilo dele, e ele, a gente estava falando sobre o mercado de quadrinhos e tudo, e tinha prazo, a gente tinha um horário, né, uma hora de debate, e o Toninho, ele chegou, e ele foi colocando questões, discutindo coisas que eram super relevantes, e o Toninho tinha aquele, aquela oratória dele, né, que era, assim, fantástico. Quem, quem deixaria de conversar com o Toninho, né? Ninguém. E aí, o pessoal me cutucava e falava, pira, cada discussão, e eu falava, nossa, porque, olha o que ele está falando, né, a gente tem que escutar, as pessoas têm que ouvir o que o Toninho quer falar. E, assim, uma pergunta que ele fazia, ou uma observação que ele fazia, puxava a outra, e a coisa era sem fim. E aí, eu lembro que, eu nunca tinha falado com o Toninho, e eu conheci o Toninho de barba, e essa fase, o Toninho já estava sem barba, eu não reconheci, né, ele estava de chapéu, super estiloso, e ele não se apresentou, ele começou a falar e participar do debate, assim, como alguém da plateia. E aí, quando terminou, eu desci, fui falar com ele, e eu perguntei, né, e eu falei, o que é você? Eu sou Toninho. Eu falei, Toninho Mendes? O que é isso? Caramba, eu estou aqui, ó, conversando com você, aí eu me apresentei, ele conheceu meu trabalho, eu dei para o Instituto Sindical, e aí a gente sempre se encontrou em várias lugares, como o Franco e o Claudio falaram, em eventos, e a gente sempre sentava em algum canto para conversar um pouco, porque era um grande papo. e essa coisa do debate foi incrível, porque eu senti que o debate ia demorar umas três horas, e realmente as pessoas me cutucavam, falavam, tipo, que era? Para, cacela, eu falei assim, não, não dá. Pena que isso não se gravava como aqui. Foi? Pena que esses debates não estão gravados como você. Pois é, pois é. Então é isso, eu lembro do Toninho como um cara fantástico, assim, um sonhador, como a gente é. O meu pai não conversava muito sobre o político, normalmente, não. Ele contava muito dos projetos dele, o que ele vinha pensando nos trabalhos, mas ele não sentava comigo, ele discutia muito sobre o político. Ele falava que ele era anarquista. É, contra o Estado. É. Mas, com o Toninho, pessoalmente, a Casa Verde, explorar a Casa Verde, era outra história. Porque, como a gente era vizinho, eu sou de Santana. E, na Casa Verde, quando a gente fazia esse circuito Santana, depois ele, né, quando foi para a freguesia do Ó, a gente, para ir para a freguesia do Ó, tem que passar pela Casa Verde. Então, os pontos, os lugares, todas as coisas, porque acabei conhecendo muita coisa na Casa Verde, foi com ele. E onde ele era da Casa Verde? É da Casa Verde. A Casa Verde, um de uma rua de baixo, um de um Jau também. O Jau morava entre um e outro. Mas tem outros. A Casa Verde tem uma coisa estranha, que acho que o Toninho tem coisas escritas sobre isso. Que é, tem um monte de ilustradores, cartunistas e fotógrafos que são da Casa Verde. Tem o Júlio César, o Pet Shop, que é ilustrador. Jornalistas, tem o Marcos Peraldo, Marcon, cartunista e também jornalista. Fotógrafos, que são os dois irmãos, né, também da Casa Verde. Tem o Angelique, né, mas tem, tem um. Se for escrever, tem o Jau, também o Luscar. O Luscar era mais velho, é, mais velho que o Toninho. E todos estudavam na mesma escola, no mesmo colégio. Não estudavam, não se frequentavam. Porque nenhum deles não estudavam. Então, é, foi uma coisa curiosa, né, também. Não é uma coincidência, como que eu digo, é uma questão de, como que é, confluência. Confluência, não tem uma palavra nova pra isso, que é uma sincronicidade. Muito curiosa, esse monte de gente da Casa Verde. E eu também fui morar na Casa Verde, depois, chegando lá. E eu tô voltando uma vez da casa da minha sogra, e fiz um caminho diferente, porque tava aqui no congestionamento, passei na frente do Luscar da Casa Verde. Luscar da Casa Verde. É, ele é brejo, todo mundo. Eu também. E ele, é, que era legal, mas ele me mostrou onde o seu abono, o lugar onde tem um rio, que vem da rua Ombro Grosso, que é uma rua mais importante no bairro. Uma rua horrorosa, mas ela, claro, liga, né, a vida Brasleine, que na época, quando ele tinha essa... Ela era um brejo mesmo, quando a gente fala de infância, adolescência ali, e liga com o alto da Casa Verde, que é muito distante, né, ele sobe o ovo e desce, tudo que vai. Mas eles pescavam, e mostrou exatamente o lugar onde eles pescavam, quando chovia, porque quando chovia, aquilo era do... como se fala, o que se dá para... enche de água, e a água avança, a água do rio Tietê, mesmo, né. É uma... como você quer dizer, uma vaga, exatamente. Aquilo avançava quilômetros, e quando parava de chover, tinha peixe para todo lado, então eles só precisavam levar umas latas, e jogar as latas, e iam pegando os peixes. Exatamente. Era um período... Isso, mas isso é anos 60, enfim, é um dos anos 60. Sujinho, do lado sujinho, que a gente tinha, de certa forma, é... no almoço por mês, nesse lado sujinho, que é na vida... Na faixa? Na faixa não, a gente pagava mesmo. A única coisa da faixa, é que tinha que sair com ele, para ele ficar fumando lá na faixa. Ele fumava a mesa. Então tinha que ficar na faixa, ali, com os fumantes. E... esse restaurante tem na... fica na Ipiranga, com a Rio Branco. É o sujinho original, e ele gostava sempre daquele, né, filé que tinha ali, né, uma costela. e isso era quase todo mês, pelo menos um dia. E normalmente, nos últimos anos, a gente, ele, principalmente, que já planejava tudo, ele sempre arranjava com o editor, para ir almoçar com a gente, para pagar a conta. Oh, aí você volta. O Cláudio não foi nem uma vez. Escapou nesta. Escapou nesta. Não, mas sim, os editores eleitivos, e normalmente a gente... Não, mas também não, eu dou vezes em vegetariano. Ah, é. Então, a gente mesmo é que dividia as contas e pagava, tinha essas questões de que ele gostava também de pagar certas coisas, a gente tinha... era ele que tinha que pagar, não podia... ninguém podia pagar. Então, tinha até esses casos, esses casos. A gente vê um balão no morro, os lançamentos que estavam no morro da freguesia do O, porque em determinados dos irmãos, a gente já sabia que tinha que ir para lá e ficar esperando na terra, igual criança, ele ficava com o caderninho, quando ele se deram, o morro dos balões. O que vai subir? Quanto a quanto, aquela casa dele, a Zila é ótima, porque tinha justamente um... não tinha uma edícula, uma varanda que estava profunda, né? Então, a gente via o morro, todo mundo, era um lugar muito legal. A Zila, eles já tinham uma mesa só para trabalhar ali, ao ar livre, que é uma beleza. Podia fumar à vontade, ele precisava ser na faixa. Uma coisa interessante também do Toninho, é que eu acho que ele foi, assim, você não foi o primeiro, foi um dos primeiros, caras de quadrinhos a fazer cosplay, porque ele saiu de amigo da onça. E o amigo da onça dele... É verdade, poxa, essa é uma observação legal. Você lembra de ter visto? Não, tem foto, tem foto. Se você não disse assim, ele passou gel, ele se penteou, ele tirou a barba, ficou só com o bigodinho, ele desenhou o bigodinho, do jeito que era o amigo da onça, arrumou um paletó branco, a gravata, a borboleta, e ele fez um cosplay do amigo da onça. Foi fantástico. Saiu da discreta, não sei o que é o bigodão, não sei o que é o bigodão, não sei o bigodão. Não sei o bigodão. Fazia também, não tem a novata, não é? era o seu lobatinho, não é? O lobatinho é um personagem, o esconde da Casa Verde, não é? O esconde da Casa Verde, fez um livrinho, fez um livro, e tem uns ases, tem livro de poema, isso tem bastante coisa. O que ele fazia? O que ele fazia? Eu tinha a pizza dele, ele fazia a massa, fazia a massa, tudo, o papelete, ele fazia, eu acho que era uma das coisas, e o bicho milanesa, o parmejante, ele fazia. Era simples. É, tinha umas torradas do pernete, as intenções, mas eu, o bicho era a majeada, eu aprendi uns cinco pratos. É, e qual era o estilo dele, tempero forte, ameno? Ele gostava muito de molho de tomate, tudo ele botava molho de tomate, eu achei, era um óleo mais adocicado, assim. É, tinha um segredo, né? Tinha, de família? Segredo de família. Era o cravo, O que 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 ele? De onde vinha? De onde vem? Eu acho que português. Português, é. Eu acho que isso é português, para lá. Português, não. Ainda parte da mesma cidade, né? Da mesma cidade. Itapela. Itapela. E Luiz, ele frequentava alguma coisa? De centro? Todos? É, todos. Ele já foi no Darwin, já foi no Bambu, no Bambu, agora eu acho que o último ele estava frequentando a Igreja Batista. Igreja Batista. Eu só não vi no Batista. E ele levava todo mundo junto. Mas ele era bem, muito bem religioso. Muito lindo. Tanto que, na freguesia do Opa, quando chegava lá, eu chegava e eu tinha que esperar em Paulo do Oriente para poder entrar. Em Paulo do Oriente, espiritualmente, né? Aí, sal grosso, não, defumador, aí trazia um travesseiro, uma alfada, aliás, ligava o computador, punha um ninho e eu tinha que rezar. que lindo. Que lindo era ele. Era o índio da Igreja Batista. É o índio da Igreja Batista. Ele também tem uma curiosidade que eu acabei acabando num ponto ali. Ele compunha músicas, letras também, de músicas, né? Coimas, com certeza, bastante. Tem o MP do Tatar Guarnier, músico de São Paulo, cuja maioria das letras são cotonistas. É mesmo? bom, tinha essa amizade com o Tatar Guarnier, mas ele não sabia que as letras tinham sido tênis. Não sabia que ele já tinha mandado. É, mas ele teve, eu teve, o João Tentro, o Carpão, o Ricardo, o desenhado, foi um peticionário. Um peticionário. E a última obra que está inédita foi um curso que ele deu de histórias, quadrinhos do Sesc, de Santana, e que ele girou num jibinho. Esse jibinho foi lançado ainda. Tem muitas obras de alunos, mas tem trabalho também de profissionais convidados para fazer, fazer com que isso ficasse interessante. No geral, porque o trabalho do aluno não é tão forte quanto o de outros. Um dos projetos que ele mostrou lá era um livro criticando o revista Veja. Não sei se conhece. Ele falou que ia ser o maior orçamento dele que ele existia. Ele queria publicar pela Zara Batana. Eu falei, eu não compro a Zara Batana. Sou muito pequeno. A revista era Veja, né? Não sei. Veja e parecia Veja. Mas era extremamente provocativa. Totalmente. Cheia de capuz. Um monte de e a cara da Veja. Acho que deve ter um projeto. Tem um projeto. Ela não era toda pronta porque era uma revista que tinha que ter atualidade. Mas era analisada totalmente. Total. Tudo. Então, aí sim, se acontecesse uma coisa como hoje, o negócio do Temer de hoje, tinha que ter uma brincadeira muito forte que durasse 15 dias no máximo. perder. Não é mesmo. O negócio vai virar como a chegada de contato. A gente vê hoje muitas coisas que funcionam até hoje. Outras não dão nem para entender mais, porque a situação era outra. é. Você chegou a ver esse projeto, o Claudio? Eu vi, mas assim, por cima só, né? Já tinha um boneco? Já tinha... Eu não lembro, porque quando ele veio, a gente conversou, acho que no próximo, cinco, seis, acho que tem livro. Do Franco também. Tinha dos Cachorros. Tinha dos Cachorros. É. Esse é um livro que quando eu consegui publicá-lo, eu também vou dedicar a ele, porque ele é todo, todo parâmetro para se fazer esse livro e foi ele que... É, foi ele que... Não deu certo, meio assim, porque ele veio com muita coisa. Eu não tenho, eu falei para ele, eu não tenho estrutura para fazer um ano, Trabalhar com essa quantidade de projetos, né? Tem coisas assim. Quer dizer, eu tinha os meus que eu já estava... Eu não tinha uma equipe para falar, não, tá, eu tenho uma equipe, tenho dinheiro, tenho... Vamos fazer. O Claudio Martini é o one-man publisher. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais one-man e menos publisher. É. É verdade. Mas por que foi então que ele se procurou, então? Eu fiquei curioso, assim, eu sei uma parceria, né? É, porque ele publicava alguma coisa com lá, com a Comics, né? Ele atravessa a Comics e aí conversando lá com o George da Comics e ele falou, olha, que não tinha, que não era aquele... o foco dele, né? Que o foco dele era de grande dia, e aí, e aí ele que sugeriu, o Jorge que sugeriu, que você me converse com o Claudio, com o Doutor Matan, e... sim, assim, eu trabalho sozinho, mas eu tenho aí, já tenho uns 80 livros publicados. Sim. que é a história do quadril brasileiro, reciclopédico brasileiro, esse projeto é grande, esse projeto foi, ele trabalhou muito tempo, que tem uma seleção, assim, de uns 100 nomes de autores, sempre com obras de todos esses autores, ele listou tudo para fazer com que ficassem, autores do período dos anos 20, dos anos, né, esse projeto. Olha, eu tenho uma cópia e um PDF que existe como um projeto. Mas não só esse, todo mundo conhece o outro. Que esse, até que o estágio que chegou foi esse, mas a última pessoa que ele conversou, sem nomeado, foi com a Nini. A Nini apresentava, que é um projeto muito grande, que tinha que ser, precisava de dois anos para colher tudo material, uma equipe grande e pagar todo mundo, que era uma coisa mais importante para eles, era que todo mundo ganhava. E essa edição teria, assim, por volta de umas 500 páginas. Seria. O capital, o livrão. Outra coisa que é interessante, que foi um projeto que foi inscrito no FROAC, que eu estou dentro dele também como autor. Mas isso é integral porque o Toninho também está como autor. Ele escreveu seis histórias são histórias mais ligadas à Casa Verde, histórias de infância, juventude, e também algumas histórias místicas. E tem uma história que é do Daerte, que é ele ligado a um cachorro, aquele negócio. Eu fiz uma história de um balão, uma turma que vai pegar um balão, que é uma coisa que ele conta. E a do Toninho tem muito a ver com isso. Isso já foi feito? Não, tem os roteiros do Toninho e, assim, saindo do FROAC, a gente seria desenhado. E cada trabalho feito com desenhos diferentes. Inclusive, tem um trabalho, se eu não me engano, que seria desenhado pelo preferido grande autor de artes gráficas que ele sempre cultuou. Ele fez a direção de artes desse livro. É o professor dele na parte de artes gráficas. da gente lembrar que o filho desse produtor que ia desenhar essa história. Isso foi probado no FROAC? Não, não foi. Mas... Porque o FROAC... Tive? Não, 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 Tive, não, não. Não, 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 não. Também é um grande grande autor. Mas esse foi com quem o Toninho trabalhou muito tempo. A Deja, um cara conhecido. O Eric de Almeida? Era de Almeida. O Eric de Almeida. Então, o Eric de Almeida tem um livro de arte que foi com a língua. Esse do FROAC eu sei que é uma edição já com todas as histórias da Marte, por volta de 80 páginas. E essa enciclopédia de quadrilhos também. Esse aí está pronto, são os roteiros, algumas histórias foram feitas, outras não. Não, nenhuma foi desenhada inteira. Eu cheguei a esboçar toda a história que eu ia desenhar. Ou vou desenhar, não sei. E as outras, assim, a do Laerte tinha que ser redesenhada porque o estilo que o Laerte fez era bem diferente. O período que ele fez essa história que envolve um cachorro. É uma história muito interessante. E as histórias são muito diferentes uma da outra. Estão todas bem legais. Tem muito a ver com esse tipo de histórias que tinha na Versos. e essa do Laerte do começo dos anos 80. O enredo das histórias. O litrânea de autores novos de humor que ele foi contatando essas pessoas com o tempo. Como ele vinha nos eventos, conversava com as pessoas e gostava de ficar trocando ideia por telefone, por e-mail e foi levantando esse material. Mas isso eu não sei até em que estágio estava. Eu falei em biografia e projetos finais do meu pai também. E o profundo de maticismo dele ele deixou várias caixinhas com histórias que eu acho que dele cadê aqui isso com uma títula de biografia em possível. Porque ele falava que se acontecesse alguma coisa com ele era para a gente lembrar que a história dele estava lá. Não ia ser publicada ainda. Mas ele deixou tudo separadinho. E essa questão de ele achar justamente para deixar isso ele já no último ano ele tinha falando muito disso. Ele deixou do lado da cama dele várias caixinhas e ele ficava ligando e falava esquece do deito. E aí a grande pergunta quando que vocês vão abrir essas caixinhas? O meu irmão é mais velho lá. Então fica a pergunta é muito legal. É, quando abrir as caixinhas? Abrir as caixinhas? Tem um... Deve ter um monte de outros não se lembra com essas coisas. Que bonito isso mesmo. Gente, obrigado. Valeu a todos vocês. Estou muito contente de ter participado dessa homenagem. Toninho Mendes é um cara sensacional. Então se você está ouvindo esse nosso bate-papo não conhece você tem que correr para a internet tem que correr para uma biblioteca aqui na Biblioteca de Campinas tem bastante coisa dele. Vê essa exposição que o João Antônio montou com as capas das revistas as homenagens em caricaturas que o Jau montou inclusive tem uma entrevista com o Toninho Mendes nos sábados tardes das da memória tardes da memória gráfica acho que é isso sábados de memórias sábados de memórias gráficas isso está no YouTube está no site hqmix.com.br você pode ver uma entrevista muito legal com o Toninho Mendes e e dele falando isso é o mais bacana de tudo obrigado eu ia falar com o sábado da memória é que ele planejava tanto as coisas e sabia planejar que essa entrevista do sábado da memória levou um roteiro e quem entrevistou ele se não me engano é o Marcelo Alencar isso e ele deu o roteiro para o Marcelo Alencar para dizer mais ou menos e ele foi falando tudo ele já sabia o que ele tinha que ele fez tudo organizado ele já tinha planejado inclusive com o tempo tanto o tempo que ele usou enquanto terminou ele foi ver ele também tem um entrevista do João Soares também que ele 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 quer dizer ele é um editor editor mesmo no sentido sempre protejando protejando